Foi realizada nesta segunda-feira o balanço da reunião de Conselho de Ministros. Segundo a ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, o governo estabeleceu como objetivo a redução da precariedade laboral na administração pública nesta legislatura. Um programa que, segundo avançou, vai beneficiar vários colaboradores dos municípios no sistema de proteção social. No ano 2021, o governo de Cabo Verde implementou o primeiro programa de regularização dos vínculos precários na administração pública cabo-verdiana, mas, contudo, ainda faltam vários colaboradores que não foram beneficiários. Deste modo, pretende-se estender este programa, avançou a ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Janine Lelis. Dizer que o governo estabeleceu como objetivo para esta legislatura a redução da precariedade laboral na administração pública, que, desta vez, tem como foco a regularização do vínculo do pessoal e o regime de contrato de prestação de serviço, e o contrato de trabalho a ter, que estão nos organismos da administração pública direta e indireta. Ou seja, está-se a dar mais um passo para poder fazer o alargamento da regularização dos vínculos. Eu gostaria de dizer que, ainda neste processo de regularização, serão contemplados os analistas de imagens, de scanners de contentores, que serão integrados na carreira de técnicos de receitas do Estado, e será, igualmente, enquadrado o pessoal jornaleiro. O programa de regularização dos vínculos precários na administração pública cabo-verdiana vai beneficiar vários colaboradores no sistema de proteção social. Este programa vai permitir a criação de um vínculo com estabilidade profissional, ou seja, um vínculo por tempo indeterminado, dos vários colaboradores que têm estado a trabalhar nos municípios, mas em situação de precariedade laboral. Ainda vai beneficiar muitos dos colaboradores dos municípios do sistema de proteção social, porque, na verdade, acabam por não estar abrangidos exatamente por causa da precariedade laboral. E, com consequências ainda na questão do direito à aposentação na carreira, tendo em conta que os descontos efetuados passarão a contar para o tempo de serviço prestado e o tempo necessário para a aposentação. Ainda durante o balanço da reunião, Janine Leles afirmou que foi aprovado também um decreto regulamentar para estabelecer os termos de regularização do pessoal com vínculo precário nos municípios.